Olá, boa noite! A vida sobre rodas. Na abertura da Semana do Trânsito, o panorama discute a convivência entre veículos e pessoas nas ruas. Como a estrutura das cidades possibilita o espaço compartilhado entre automóveis, motos, bicicletas e pedestres. O que ensinar aos futuros motoristas para construir uma cultura de solidariedade na direção. Veja também, alunos das escolas municipais de Lajeado entram no espírito do 20 de setembro. E aqui na capital, a movimentação no maior acampamento farroupilha do estado. Minha escolha faz a diferença. Este é o tema da Semana Nacional de Trânsito, que iniciou hoje, com um convite à reflexão sobre as responsabilidades individuais. Uma ótima oportunidade para discutir as atitudes daqueles que são os principais protagonistas nas ruas e estradas do país. O motorista, o pedestre e o ciclista. Uma rua, muita gente envolvida. De carro, de moto, de bicicleta, a pé. Um cobrando a atitude dos outros. O pessoal dentro do carro se fecha muito, a gente para de ter contato com quem está fora, com quem está. Tanto o pedestre quanto o ciclista, que está aqui só, carne e osso. Esquece um pouco disso e pensa só em chegar logo em casa. Não dá aquele espaço a mais, não dá aquela freada antes. Deixar o ciclista passar, o pedestre também. Colaborar também na hora de atravessar, as pessoas se atiram na frente dos carros, não esperam a sinaleira. Outro exemplo são as motos. Motociclistas reclamam dos motoristas e o contrário também acontece. Um motivo para as reclamações pode ser a falta de preparo. As aulas para quem quer dirigir motos acontecem em ambientes fechados, longe dos desafios do trânsito. É muito importante porque ele vai ver a realidade do que é a tensão de andar de moto, o equipamento de andar de moto, como frenar, como ver as situações reais, como um cachorro cruzando, ser fechado, ter um buraco inesperado. Então ele vai ver se ele tem condições inclusive psicológicas de estar, porque o trânsito andar de moto é um pouquinho mais tenso, porque você tem que ter, estar muito atento ao ambiente. Para os ciclistas também existe pouca capacitação. Muitos enfrentam as ruas sem nenhum preparo. Por isso, esse centro de formação de condutores resolveu montar aulas gratuitas para os ciclistas. A gente aceita que as pessoas venham até nós de bicicleta e a gente participa do trânsito como pedestre, como condutor, e a gente vê essa necessidade de orientar o ciclista a se portar no trânsito, não só orientar o motorista, como a gente já faz na aula. E a gente vai dar orientações desde a parte legal da legislação, de não andar na calçada, não andar na contramão, respeitar a sinalização, e também a parte mais funcional, de sinalização para você fazer conversões à direita, posicionamento para fazer conversão à esquerda. A semana que está iniciando tem a missão de conscientizar sobre a participação de cada um no trânsito. Uma lição que este instrutor de autoescola procura passar para todos os alunos com exemplos do dia a dia. A questão da velocidade. O condutor, as regras dizem respeitar o limite de velocidade. No momento, ele tem a decisão nas mãos dele, respeitar ou não o limite. E as consequências que isso vai trazer para ele e para todos. O sinal vermelho, parar ou não no sinal vermelho. A questão do álcool, o consumo de bebida alcoólica não é o problema. O problema é quando se combina álcool em direção, que pode ser uma combinação fatal para quem faz e para os outros também. E o que os alunos acham dessas lições? José é de Angola e mora há três anos no Brasil. Ele acha o trânsito daqui mais agressivo, mas também considera a formação dos motoristas mais completa. A principal lição, ele aprendeu bem. O professor sempre diz que a gente precisa ser primeiramente humano. E sendo humano, você consegue simplesmente entender que o outro é você. E quando você entende que o outro é você, você consegue lidar com situações que vão acontecer. E você vai dizer, não, eu não posso fazer isso porque posso estar com pressa, mas devo entender que o outro precisa chegar também. Então, devagar se vai longe. É isso a ideia. Pois é, por mais que se fale sempre sobre a importância da educação no trânsito, os números de acidentes e atropelamentos mostram que há a necessidade de se falar sempre. Por isso, eu converso agora com o coordenador de comunicação social do DETRAN, aqui do Estado, Eduardo Mânica. Você de casa, se quiser participar, basta mandar uma mensagem pelas nossas redes sociais em um dos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite. Bom, está começando aí mais uma semana, então, com o tema Minha Escolha Faz a Diferença. É bem interessante a gente trazer para cada um a responsabilidade no trânsito, né? Perfeito. Então, anualmente, o Conselho Nacional de Trânsito, ele define um tema para ser trabalhado por todos os órgãos de trânsito do país durante a Semana Nacional do Trânsito. Então, neste ano, o tema é este, Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. E, no caso do DETRAN Gaúcho, a opção das nossas campanhas e das nossas ações é enfatizar a responsabilidade dos condutores menos vulneráveis em relação aos mais vulneráveis. Essa é a escolha que a gente pretende enfatizar nas nossas campanhas e ações. O maior, ele tem responsabilidade sobre o menor. Isso, inclusive, está preconizado no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos falar, então, sobre esses menores aí que a gente tem no trânsito, né? Começando a falar dos motociclistas. A gente viu ali na matéria que o preparo não é feito em condições de trânsito, né? De que maneira isso pode atrapalhar aí? Porque a moto já se tem uma ideia de que é uma coisa que a gente está completamente desprotegido, né? É, o motociclista, ele é um dos considerados vulneráveis do trânsito, né? Assim como o ciclista e também como o pedestre. Logicamente, ele não está revestido daquela proteção de lata como os demais condutores de veículos automotores. Então, sim, o cuidado com ele é essencial. O cuidado também dele em relação ao seu carona, a atenção máxima aos equipamentos obrigatórios e a sinalização em as normas, ao cumprimento da lei. Então, sim, a gente entende que os maiores devem proteger os menores no trânsito, mas também isso não exime os mais frágeis, digamos assim, das suas responsabilidades no trânsito, né? Que é um espaço de convivência entre todos. Ciclistas, né? Porque também a gente tem aí um trânsito muito louco, a gente demora horas para chegar nos lugares e sempre se pensa na bicicleta como uma alternativa, mas sempre tem o medo, né? O que diz a regra em relação aos ciclistas? Sem dúvidas, a bicicleta é uma alternativa muito interessante. A gente fez no ano passado uma experiência que foi o desafio intermodal, ou seja, os cinco principais modais do trânsito, ciclista, o pedestre, o motociclista, o condutor de veículo e também quem anda de transporte público, eles se deslocaram de um mesmo ponto, A para o B. E o ciclista foi aquele que chegou antes. Em nove minutos foi feito o trajeto do centro até o Parcão, aqui em Porto Alegre, além do custo zero, então é uma alternativa muito viável. O ciclista, logicamente, também é um dos vulneráveis no trânsito, tem também as suas responsabilidades, né? Com equipamentos obrigatórios, mas o motorista também, né? Principalmente em relação à distância na ultrapassagem em relação ao ciclista, que deve ser mantida de um metro e meio. Essa é a distância que, tecnicamente, inclusive está recomendada também no Código de Trânsito Brasileiro, que deve ser mantida. Um metro e meio por vários fatores técnicos também, né? Como a trepidação do solo, como quando um veículo automotor passa próximo ao ciclista, também o deslocamento de ar, tudo isso coloca, sim, o ciclista também em situação de risco. E para reforçar isso em relação aos ciclistas, vai acontecer um respeitômetro, é isso? Perfeito. Como é que vai acontecer? É a segunda edição, então, dessa ação, é uma pedalada, né? Alguns ativistas aí do meio dos ciclistas, eles vão percorrer um trajeto amanhã, em Porto Alegre também, no Parcão, num ponto ou outro, com um respeitômetro, né? Que é como a gente batizou essa régua de um metro e meio, exatos um metro e meio, ela é acoplada na lateral da bicicleta, então ela dá a real dimensão daquela distância que deve ser mantida, então, dos motoristas em relação ao ciclista. Vai acontecer amanhã, então? Vai acontecer amanhã, às 9h30, estão todos convidados, vai ser no Parcão, saindo, então, daquela esquina da 24 de outubro, com a Avenida Goethe, percorrendo o Parcão e voltando para o mesmo ponto, então, ao final. E os pedestres, então, que, né, acabam sendo as vítimas mais vulneráveis aí nessa escala, mas a gente tem que cuidar que nem sempre ele é a vítima, né? Ele também pode ser o causador, às vezes, também precisa tomar cuidado e tem responsabilidade. Sim, de todos os partícipes do trânsito, sem dúvida, o pedestre é o mais frágil, o que está mais exposto, né? Dentro dessa lógica, então, de que o maior deve cuidar do menor, sem dúvida, o pedestre é o principal foco do nosso cuidado e tem uma alta taxa de mortalidade no trânsito, mas isso também não exime, com certeza, das suas responsabilidades. Por exemplo, numa situação onde há a sinalização semafórica, o pedestre tem a mesma obrigação de um condutor, que é observar, então, as luzes e obedecer, então, o que está sendo indicado no semáforo. Ok, Eduardo, daqui a pouco a gente volta a falar, então, da programação e no próximo bloco também vamos falar sobre a importância de educar os futuros motoristas. E agora vamos falar sobre os festejos Farroupilhas. Aqui na capital, milhares de pessoas passaram pelo maior acampamento do Estado durante o final de semana. E quem está agora no Parque Harmonia é a repórter Dalva Bavaresco, que vai nos contar o que está acontecendo por lá nessa segunda-feira. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Pois é, muita gente aproveitou o fim de semana e veio para cá, apesar de o tempo não estar ajudando muito, né? Hoje, como vocês podem ver, a situação é bem diferente. Temos uma noite de tempo firme, não temos chuva, temperaturas amenas, e o churrasco aí já está no forno, no fogo, melhor dizendo. Muito churrasco, muita fumaça das jantas que estão sendo preparadas por aqui. E nós estamos em frente a um dos 360 piquetes que foram montados aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre este ano. Estamos em frente ao piquete da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que tem nos recebido aqui durante toda essa semana, falando agora com o presidente da associação, o coronel Marcelo Frota, que conta um pouquinho da participação de vocês, né, coronel, nessas atividades dos festejos Farroupilha. Boa noite. De fato, o galpão crioulo da Associação dos Oficiais corresponde àquilo que é da gênese, da vocação da Brigada Militar, qual seja a inserção social. Nossa, a Brigada tem por vocação essa inserção e não poderíamos deixar de estar aqui no Parque Harmonia, enfim, porque é, nesse momento das comemorações da Semana Farroupilha, aquilo que pulsa no Rio Grande acontece por aqui. E é por isso que a Associação de Oficiais vem, utiliza esse espaço também, não só para receber os associados, mas para fazer toda uma integração com as demais entidades de classe, de mesmo padrão. E, este ano, nós temos uma demanda muito específica, uma convergência muito grande, uma pauta única, que é poder propor ao governo do Estado alternativas que possam estabelecer, não só a recuperação do Estado a partir do controle de gastos, mas, especialmente, uma ampliação de receita. É isso que o Rio Grande espera, é isso que os funcionários esperam, na medida, inclusive, de afastar por completo este atraso parcelamento de salários, que corresponde a uma violação da dignidade da pessoa humana. O que todos nós esperamos também. E, por participar aqui do acampamento, como todo o piquete, vocês têm algumas atividades culturais, participaram aí dos festejos, com atividades das quais o público podia participar, acompanhar e conhecer um pouco mais da nossa história, né? É, sem dúvida, a gente teve agora, no sábado, a instância da poesia crioula, enfim, que são atividades culturais, atividades lúdicas, trazendo justamente esse cheirinho de churrasco, né? Mas trazendo, assim, a informação, trazendo as tradições, trazendo essa proximidade com a força do Rio Grande, a força pública, que é a Brigada Militar. E a gente conversava, a Brigada Militar tem as suas origens lá na Revolução Farroupilha, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o passado e o que esperar do presente da Brigada e dos oficiais. Pois é, os oficiais da Brigada... A Brigada foi criada em 1837, em plena Revolução Farroupilha. De lá pra cá, vivenciou diversas fases, a fase bélica, a fase policial. E agora nós estamos diante de uma nova realidade, que a partir de 20 anos atrás, nós estamos comemorando 20 anos, nesta ocasião, neste ano de 2017, que é a mudança do pré-requisito de ingresso. Os oficiais da Brigada são selecionados a partir de bachareis em direito e fazem a tutela imediata, em tempo real, de todos os direitos dos cidadãos deste Estado. Direito à vida, direito ao patrimônio, a incolumidade física e psíquica. Então, precisam ser bem preparados para bem preparar a tropa. São os oficiais que instruem a tropa. Nós temos dito, em relação às atividades dos oficiais, que as pessoas que não têm muito contato, basta imaginar um bloco cirúrgico com o paciente na maca, com toda a estrutura preparada, os atendentes de enfermagem, mas o cirurgião não chega. Então, estes são os oficiais, as pessoas que são encarregadas de fazer realmente esse posicionamento estratégico dessas forças, tanto de polícia quanto do corpo de bombeiros, a fim de proporcionar a segurança num momento tão delicado e de tanta fragilização, retração de todos os serviços públicos do Estado. Coronel Marcelo Frota, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Panorama. Boa noite. Sejam sempre bem-vindos à TVE, os teus espectadores, no nosso Galpão Crioulo. Obrigada. E a gente volta, Fernanda, ao longo do Panorama, trazendo mais informações da movimentação aqui no Acampamento Faupilha, programação da noite e outras curiosidades do fim de semana. Até breve. Ok, Dalva, até já. E essa é uma semana de troca de comando na Procuradoria-Geral da República. E a jornalista Vera Carpes tem mais informações sobre os novos rumos do poder na capital federal. Após participar da posse da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o presidente Michel Temer embarcou para os Estados Unidos, onde será recebido por Donald Trump e fará discurso na ONU. O Palácio do Planalto pediu na semana passada que o Supremo Tribunal Federal suspenda a nova denúncia da qual Temer é acusado de obstrução de justiça e liderar a suposta organização criminosa do PMDB da Câmara. O argumento é que Rodrigo Janot apontou na acusação fatos anteriores ao exercício da presidência, o que, na avaliação do Planalto, fere a Constituição. Outro argumento é de que o andamento da denúncia seja assustado enquanto não forem esclarecidos os crimes revelados na gravação feita por engano que suspendeu o acordo de delação de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Na próxima quarta-feira, o STF deverá julgar o pedido de suspensão da segunda denúncia. É pouco provável que seja aceito. A tendência do Supremo é dar aval ao ministro Edson Fachin, relator do caso, e remeter a acusação formal contra Temer à Câmara dos Deputados. Mas é bom lembrar que sempre existe a possibilidade de algum pedido de vista interromper o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, nomeado por Temer, já teria sinalizado essa intenção. O desejo do presidente é de que a denúncia retorne à Procuradoria-Geral da República para as mãos da recém-empoçada e também nomeada por ele Raquel Dodge. Livre das flechadas de Janot, Temer agora pode voltar a dormir sossegado, sonhando em atravessar a pinguela e se manter na presidência até 2018. Como de cabeça de juiz e bumbum de bebê, ninguém sabe o que vem, vamos aguardar a decisão do Supremo. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. E o prefeito de São Paulo, João Dória, confirmou em Porto Alegre a intenção de concorrer à presidência da República pelo PSDB. Ele foi palestrante do Fórum de Gestão do Rio Grande do Sul, que reuniu empresários e políticos. Em clima de informalidade, Dória caminhou entre os convidados falando sobre diferentes temas, de desemprego até o agronegócio. Ao final, respondeu sobre a possibilidade de ser candidato à presidência em 2018. Essa é uma decisão partidária, não é uma decisão minha, pessoal. E eu não me apresento como pré-candidato à presidência da República. O PSDB elege a sua executiva nacional no próximo mês de dezembro, provavelmente até março deverá ter a indicação do seu candidato à presidência da República. Utilizando as prévias, e se forem as prévias, elas são boas, eu não sou contrário às prévias, aliás, sou fruto delas, portanto, eu só poderia ser um defensor das prévias, mas defendo também pesquisas. Acho importante que o mecanismo tecnológico atual e moderno das pesquisas também possa ser considerado. O prefeito falou também sobre a representação do diretório paulista do PT, que gerou investigação no Ministério Público. Ele tem até 20 dias para responder perguntas sobre as viagens em horário de trabalho. Estou fazendo política pública, não há nenhum problema em viajar pelo Brasil, até porque viajo com o meu dinheiro, no meu avião, uso o meu automóvel, os meus recursos, eu não preciso de dinheiro público. Por fim, Dória manifestou apoio à política econômica do governo federal. O governo está certo em propor a privatização da Eletrobras, em propor a concessão de todas as rodovias, de todos os aeroportos, não apenas de alguns, e também dos portos e ferrovias. Esse é o caminho para o Brasil, um país, do ponto de vista de governo, menor no Estado e mais eficiente na prestação de serviços. Um grupo de trabalho pretende fortalecer as relações comerciais entre o Rio Grande do Sul e a província argentina de Mendoza. Confira em um resumo de notícias do dia. Uma comitiva de empresários argentinos, liderada pelo secretário de Economia, Infraestrutura e Energia da província de Mendoza, Martín Kerschner Tomba, foi recebida hoje no Palácio Piratini pelo governador em exercício, José Paulo Cairoli. O grupo está no Rio Grande do Sul para discutir possíveis acordos bilaterais entre os dois estados. O processo começou no final do ano passado quando uma comitiva gaúcha esteve no país vizinho. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com inscrições abertas para um novo concurso público. A seleção oferece vagas para 15 cargos de nível médio e de nível superior que serão preenchidas conforme as necessidades da instituição. Os salários chegam a R$ 8 mil e as inscrições terminam no dia 16 de outubro e devem ser feitas no site da FAURGS. As taxas de inscrição variam de R$ 62 a R$ 105. A aplicação das provas está prevista para o dia 19 de novembro. Ainda hoje veja como está a movimentação no maior acampamento Farroupilha do Estado. E depois do intervalo a educação como ferramenta para um trânsito mais solidário. Nós já voltamos. Estamos de volta e seguimos falando sobre a Semana Nacional do Trânsito. Na Zona Norte na capital uma escola realiza um trabalho bem bacana de educação para o trânsito. O objetivo é conscientizar tanto as crianças quanto os adultos. Alunos do terceiro ano do ensino fundamental da escola São Francisco Santa Fé estão realizando uma série de atividades relacionadas à educação para o trânsito. Em agosto eles participaram de um desfile como este com carros feitos de material reciclável que foram confeccionados com a ajuda dos pais. Queremos plantar uma sementinha nas nossas crianças para que quando eles realmente forem motoristas sejam grandes motoristas. E utilizando o lúdico a brincadeira a dramatização as entrevistas com pais em casa para terem um contato maior com o trânsito a observação dessa forma utilizando essas ferramentas a gente busca alcançar os nossos objetivos. O que é que de principal tu aprendeste com as profs sobre o trânsito? Que tem que respeitar as placas tem que deixar o pedreço atravessar na faixa de segurança e que os carros tem que andar no tipo assim que ali tem que andar 30 por hora e aí eles tem que andar não pode andar a mais velocidade. Tem que respeitar as placas os sinais e os carros. O objetivo das atividades não é apenas ensinar as crianças e fazer com que elas sejam boas condutoras no futuro mas também que elas colaborem para um trânsito melhor no presente. Eles fiscalizam os pais eles nos trazem relatos também contam como é que é e os pais também nos trazem esses relatos de que eles tem feito cobranças também da família o que faz com que todos nós tenhamos uma melhor postura no trânsito. A Nathalie aprendeu como funciona uma sinaleira. O verde é para andar o amarelo para prestar atenção que vai ficar vermelho e o vermelho ele ele pede para as pessoas pararem para os pedestres passarem para o outro lado. E agora usa o conhecimento para alertar o pai. Eu digo pai não pode passar porque essa é a lei. Se a educação para o trânsito levar para as nossas ruas mais da sensibilidade das crianças e menos da pressa dos adultos já terá conseguido um grande feito. Aqui no estúdio nós continuamos conversando com o coordenador de comunicação social do DETRAN aqui no estado Eduardo Mânica e agora recebemos também a psicóloga e fundadora do Instituto Ande Bem Aurinês Schmitz. Seja bem-vinda Aurinês ao nosso papo aqui. Muito obrigada. É um prazer estar falando sobre esse tema. Muito obrigada. Bom, conta para a gente então sobre o trabalho do Instituto. Como é que é? Bom, nós focamos o trabalho no comportamento o comportamento das pessoas no dia a dia e como esse comportamento no trânsito vai refletir numa maior ou numa menor segurança dessa mesma pessoa dessa própria pessoa com relação ao trânsito. Bom, porque quando a gente fala em trânsito a gente estava conversando antes aqui com o Eduardo a gente fala em carro a gente pensa em carro a princípio mas tem outras estruturas e tem pessoas por trás dessa estrutura, né? E é muito importante porque até pouco tempo trânsito é igual a carro só que hoje nós falamos em mobilidade e mobilidade é mobilidade de todos nesse sistema. Então todas as pessoas se deslocam algumas de veículos outras a pé outras de bicicleta quer dizer assim outras de motocicleta e nós precisamos propiciar uma qualidade de vida nesses deslocamentos para todas as pessoas e aí se responsabiliza também cada pessoa nesse processo. Exatamente que é a campanha deste ano do DETRAN que é de cada um pensar aí na sua responsabilidade como é que tu vê essa questão aí? Ela aí é fundamental porque a nossa tendência como ser humano é olhar e apontar os erros dos outros se alguém enxerga alguma situação do trânsito ele fez isso a gente brinca quem são quem faz coisas erradas são os loucos no trânsito mas os loucos são os outros e nós somos os outros dos outros então assim é importantíssimo a pessoa olhar para a sua própria atitude a nossa tendência é olhar e avaliar atitude do outro mas por que que isso não é feito com maior intensidade com relação a como eu me porto como que eu faço no trânsito e lembrando que o trânsito ele é uma trama ele é todas as pessoas o que uma faz reflete também na ação do outro então assim são ações que a todo momento estão se relacionando e a gente está inserido nisso e por isso é importante cada um olhar para o seu fazer o que que eu estou fazendo como é que eu estou me portando e o quanto a minha ação também pode provocar uma irritabilidade maior na outra pessoa porque a tendência é o outro está irritado sim mas e quando eu estou irritado o que que eu faço então é muito importante que a gente escolha a vida toda a todo momento nós escolhemos e poder pensar e parar e fazer escolhas com uma maior responsabilidade e uma maior consciência da consequência da minha ação no meu fazer no trânsito com certeza e aí vem essa questão da educação né Eduardo como é que tu vê também esses pequenos são crianças adolescentes que ainda não dirigem mas já plantar neles essa responsabilidade aí de ser solidário com o outro de olhar para o outro também né no trânsito é o exercício da empatia do reconhecimento do outro como um igual no trânsito o trânsito ele reproduz as relações que a gente observa na sociedade ele é uma reprodução desse cenário a gente acabou de ver casualmente nos comerciais a nossa campanha a principal peça da campanha do DETRAN para a Semana Nacional do Trânsito que frisa justamente isso a empatia e o cuidado do maior para o menor então num cenário de trânsito uma animação fluindo ao som de uma valsa que desafina cada vez que um comportamento de risco é identificado quando esse comportamento de risco ele é corrigido a música volta a tocar de uma forma harmônica então o trânsito ele é isso é uma reprodução de vários outros cenários da nossa rotina da nossa sociedade um interfere no outro ali né Aurinez como é que tu vê essa questão aí dos pequenos de já começar de antes a gente falava no primeiro bloco sobre a preparação que alguns acham que poderia ser melhor outros a gente falou com o estrangeiro que acha que aqui no Brasil a gente está muito melhor até do que outros países mas de que maneira a gente pode pensar em quem vai vir ainda no futuro a enfrentar esse trânsito eu acho que um grande aspecto é que até há pouco tempo toda a educação do trânsito se voltava para educar para um futuro o condutor e hoje nós necessitamos educar para o cidadão se responsabilizar neste deslocamento independente da forma então falavas de empatia poder se colocar que o outro também quer e deseja se movimentar é também olhar para o outro nós muitas vezes a sociedade esse ritmo alucinante faz com que a gente esqueça que os outros também tem vontades também tem dificuldades e a gente acaba colocando as nossas prioridades em primeira mão então olhar para o outro reconhecer o outro como igual ele é um passo para que eu também possa respeitá-lo nesse espaço de trânsito que é importante auxiliar essas crianças a serem pedestres conscientes a poder respeitar o coleguinha nesse espaço de coletividade então a educação ela é fundamental mas é onde a gente cria esses valores e desenvolve esses valores sobretudo de respeito ao outro e que a gente consiga levar esse respeito ao outro em qualquer espaço para o espaço do trânsito que vai refletir a nossa forma de agir de ser de pensar e mexe no todo Eduardo para a gente encerrar então tem a programação da semana conta para a gente a gente já falou do respeitômetro que é com ciclistas o que mais vai estar acontecendo nessa semana nacional do trânsito essa nossa campanha então publicitária educativa ela vai estar sendo veiculada então já começou ontem na televisão no rádio na internet e também no cinema nós teremos a ação do respeitômetro exatamente amanhã na sexta-feira será a mobilização nacional pela lei seca aqui no Rio Grande do Sul todos os detrãs do Brasil vão se engajar e vão realizar blitzes simultâneas aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem a balada segura já bem sedimentada há alguns anos para nós não é nenhuma novidade mas ela também vai estar acontecendo nos 31 municípios aqui do estado que fazem parte dessa operação e na segunda então encerrando a semana nacional do trânsito a gente vai ter uma nova edição do desafio intermodal ok então bom Eduardo Aurinez muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje no Panorama muito obrigada e o sistema de biometria facial no transporte coletivo de Cachoeira do Sul na região central revela uma fraude realizada por usuários com gratuidade nos ônibus com as fotos retiradas por um equipamento a cada cartão registrado na catraca foi possível identificar que estudantes idosos e outros isentos estão burlando o sistema os detalhes você confere na reportagem da TV Cachoeira quem anda de ônibus já sabe subiu no ônibus para passar na catraca passa o cartãozinho aqui só que quem passar o cartão que tiver direito a gratuidade esta maquininha vai acusar e vai acionar esta câmera para passar na roleta rapidamente esta câmera vai clicar cinco vezes tirar cinco fotos da pessoa e essas fotos vão ficar armazenadas no final do dia essas fotos vão passar por um sistema a partir de então o verdadeiro usuário do cartão vai ser identificado e é o que está acontecendo desde agosto quando o sistema de biometria facial entrou em funcionamento em Cachoeira do Sul só no primeiro mês 111 passageiros foram flagrados usando indevidamente o cartão de outra pessoa cada pessoa usou em média 20 vezes o que resultou em um prejuízo de cerca de 2.220 passagens já que esses usuários não teriam direito a gratuidade esse número causou surpresa a gente sempre pensa positivamente não quer que a coisa aconteça mas realmente lamentável vamos dizer assim os números são além do que nós esperávamos nós estamos tendo hoje um uso indevido de cartão de aproximadamente 100 cartões mês isso gera 100 pessoas diferentes Valdir explica como esse tipo de situação influencia no preço da passagem pago pelos demais usuários se você aumenta a tua gratuidade não fazendo as fiscalizações que tem que fazer para que não haja esse abuso tu acaba onerando a tarifa somando-se a isso a queda de usuário e o aumento de quilometragem você tem os índices absurdos que o pessoal acha e que acaba sendo o mesmo da inflação setorial do transporte público ser muito alta todos os coletivos estão dotados do novo sistema que ao final do dia descarrega os dados o computador faz uma filtragem inicial de comparação de imagens e as situações de dúvidas são conferidas uma a uma durante o dia por três examinadores a melhor das cinco fotos é escolhida e comparada com aquela do banco de dados tirada quando da confecção do cartão cerca de 90 85 a 90% o sistema não consegue identificar devido ao óculos boné alguma coisa assim o estagiário senta ali e faz a identificação cara-cara-chá esta projeção aqui atrás revela uma das situações apontadas pelo sistema um dos cartões cuja titular é uma mulher foi utilizado 20 vezes durante o mês de agosto por um homem ele circulou por vários bairros da cidade durante o mês e o sistema apontou esta irregularidade e situações como esta a partir de agora vão aparecer em torno de 30% dos 12 mil passageiros que utilizam mensalmente o transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul são isentos ou pagam meia passagem segundo o diretor operacional da concessionária cabe agora ao município definir o que fazer com os cartões que são usados indevidamente a princípio nós estamos tomando alguma providência a primeira providência é comunicar o usuário né no caso titular o titular exatamente ou seja a gente está bloqueando o cartão para que ele vá até o posto de venda onde ele fez o cartão verificar o que que houve com o cartão dele que a gente não o cobrador não sabe e pode ter dado algum problema no cartão então ele é convidado a ir até o posto de venda para analisar o que que houve quando ele chega lá a moça vai abrir o cartão dele vai verificar e abre o programa e mostra se for o caso o que que está acontecendo ó quem está usando o seu cartão é essa pessoa a senhora conhece e a partir daí ele é advertido no caso assina um termo de compromisso que ele vai cuidar do seu cartão para que isso não aconteça mais e a gente desbloqueia novamente o cartão dele se houver a reincidência é que a gente quer que a prefeitura nos diga o que que vai ser feito se isso vai à polícia se isso vai gerar algum processo o que que isso deve ser feito né porque é um uso indevido de um de uma identidade de um documento público no caso que é financiado pela comunidade né depois de um mês atendendo em local provisório a Santa Casa reabriu hoje o banco de sangue a nova estrutura tem uma equipe de 80 profissionais para atender mensalmente cerca de 1.800 doadores confira outras notícias em mais um resumo do dia duas pessoas foram presas em flagrante por receptação e porte de munição de arma de fogo a operação Metallum que combate o furto e a receptação de equipamentos de empresas de telefonia cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Alegre Canoas e Cachoeirinha foram apreendidos também 33 mil reais cabos e receptores de sinal começa hoje a 11ª primavera dos museus até o próximo domingo mais de 900 instituições em todo o país oferecem ao público mais de 2.500 atividades especiais como visitas mediadas palestras oficinas e exibição de filmes na capital cerca de 20 museus participam do evento para saber a programação na sua cidade confira a agenda completa no site depois do intervalo veja a previsão do tempo para esta terça-feira e ainda alunos de Lajeado participam de atividade da semana farroupilha do município até daqui a pouco moradores de Cachoeira do Sul na região central ficaram ilhados após uma ponte desabar com as últimas chuvas uma nova ponte vai ser construída no local que fica no interior do município mas até lá o acesso é arriscado para as famílias que precisam cruzar o arroio a reportagem é da TV Cachoeira A ponte da Parada 109 já apresentava problemas há tempos mas dava passagem para pessoas e veículos a prefeitura começou a trabalhar no local terça-feira com reforço das cabeceiras e na quarta removeu o que restava da ponte com o guindaste só que a chuva veio e as sete famílias que moram além da travessia ficaram ilhadas esses dois moradores se arriscam na passarela improvisada para facilitar a subida da Viviane ofereço ajuda por telefone o diretor municipal de interior Gabriel viu piol informou que o trabalho foi interrompido em decorrência da chuva a retomada segundo ele será imediata logo que o tempo permitir com previsão de término em cinco dias ele disse também que em seguida haverá licitação para a construção de uma ponte de concreto com recursos de 120 mil reais obtidos pela defesa civil junto ao governo federal quanto da homologação do decreto de emergência na cidade em junho desse ano a secretaria de interior de cachoeira iniciou as ações de recuperação da ponte na parada 109 foram reforçadas as cabeceiras e instalados postes de sustentação para uma plataforma provisória que será construída com a ajuda do exército a estrutura definitiva não tem prazo para ficar pronta e agora e agora vamos a previsão do tempo o último final de semana do inverno realmente foi de muita chuva além do incidente em cachoeira do sul que a gente viu agora mais de 260 famílias deixaram as suas casas por conta de alagamentos em Dom Pedrito Quaraí Alegrete Santa Cruz do Sul e Rio Pardo a defesa civil segue monitorando o nível dos rios mas as águas devem baixar ao longo da semana até porque a previsão é de tempo seco como podemos ver no nosso mapa é sol e tempo firme em todo o estado e deve permanecer assim até sexta vamos ver como ficam algumas temperaturas amanhã na capital mínima de 15 e máxima de 26 graus em Bagé termômetros entre 14 e 24 mesma mínima prevista para Santa Cruz do Sul uma das cidades afetadas pela chuvarada no final de semana e por lá a máxima pode chegar aos 29 graus e terminou oficialmente a campanha do agasalho deste ano e o balanço mostra que se o frio não apareceu muito neste inverno atípico o espírito solidário dos gaúchos marcou presença desde o dia 24 de maio foram arrecadados quase 340 mil itens entre roupas alimentos e materiais de higiene apesar do inverno terminar no próximo dia 22 a campanha ainda conta com a solidariedade do povo gaúcho a partir de agora as principais demandas são de alimentos não perecíveis leite e produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar basta ir à central de doações que fica no centro administrativo Fernando Ferrari no centro da capital das 8 da manhã às 6 da tarde de segunda a sexta o telefone para quem quiser mais informações é 3288 6781 um dia voltado para cultuar o tradicionalismo alunos das escolas municipais de lajeado participaram de diversas atividades durante a semana farroupilha do município a reportagem é da tv univates seja através da cuia do fogo simbólico ou do traje típico o tradicionalismo está presente no município de lajeado cerca de 600 crianças e adolescentes das escolas municipais e dos projetos vida tem um dia dedicado à cultura gaúcha isso faz parte da educação faz parte da nossa cultura resgatar as nossas tradições nos quais a gente se orgulha muito ao som da música pezinho os participantes aprenderam uma dança tradicionalista oficinas culturais artísticas e campeiras também fazem parte das atividades lendas histórias do Rio Grande do Sul geografia nas oficinas artísticas nós vamos ter danças declamações nós vamos ter atividades a cavalo atividades com ovelhas as crianças vão ter contato com os animais e aprender um pouco sobre as lindas cambeiras Caroline é a segunda prenda do Rio Grande do Sul para ela é um orgulho ensinar e manter vivas tradições gaúchas não existem palavras para mensurar a importância de trazermos as crianças para dentro da entidade principalmente numa semana como essa onde nós comemoramos no estado inteiro e exaltamos ainda mais o nosso orgulho em ser gaúcha em trazer as nossas tradições à tona para toda a comunidade porque é através das crianças que nós começamos a incentivar e a criar esse espírito tradicionalista e ainda neste clima vamos chamar mais uma vez da Alva Bavaresco que está lá no acampamento Farroupilha olá da Alva Oi Fernanda voltamos a falar do maior acampamento Farroupilha do Rio Grande do Sul que está bastante movimentado nesta noite de tempo firme e difícil é ser repórter e vir aqui trabalhar na hora da janta porque como vocês podem ver muita gente preparando churrasco cheirinho bom a mesa já está a postos pelos corredores acho que a gente consegue mostrar para vocês também tem bastante movimento muita gente piochada passeando do lado de lá amigos se encontrando amigos confraternizando algo muito comum nas noites aqui do acampamento Farroupilha e a gente vai mostrar para vocês um outro piquete que serve para reunir amigos todo setembro nessa época do ano Ângel como é que funciona esse piquete o que vai ser hoje a noite boa noite hoje a noite a gente está fazendo uma janela com o pessoal os amigos da gente que vem de Florianópolis esse é o piquete do coração piquete que reúne amigos da Restinga todo ano vem para cá esse aqui o piquete o nome é piquete guapos da Restinga onde a gente reúne o pessoal da Restinga o pessoal de de São Paulo do Rio de tudo quanto é lugar eles você falava que muitos turistas vêm para cá conhecem a cultura gaúcha o nosso chimarrão a nossa gaita que está tocando aqui ao lado isso o pessoal hoje eles vêm para cá eles querem no mínimo comer um pedacinho do nosso churrasco sabe quer um costelão um carreteiro de charque tomar um chimarrão apreciar uma música isso é bom sabe então esse piquete não é meu eu sou o patrão esse é do povo sabe isso é é uma coisa que a gente faz para os outros então está todo mundo convidado está todo mundo convidado no piquete guapos da Restinga muito obrigado uma boa noite boa festa eu agradeço por vocês ter vindo aqui e ter nos dado essa oportunidade de mostrar a nossa cultura a gente que agradece e lembrando tem programação toda noite o destaque sempre são os bailes então se você está pensando em vir aqui para o acampamento farroupilha hoje a festa que acontece lá na casa do gaúcho é com o Chiru Missioneiro e o grupo Minuano é isso por hoje Fernanda nesse clima de tradição gaúcha a gente se despede uma boa noite ok Dalva boa noite e as belezas naturais e históricas de um município de 30 mil habitantes no vale do Rio Pardo é o que a gente vê na rota caminho dos tropeiros em Candelária a reportagem da TV Cachoeira foi conhecer o aqueduto e o museu rural e mostra pra gente aqui no Panorama A natureza repleta de sons recepciona e é a marca maior do acesso ao aqueduto que fica a 2 quilômetros do centro de Candelária na linha Curitiba a propriedade foi restaurada e declarada patrimônio histórico municipal no ano de 1988 o casarão que abrigou a família do alemão João Cochenborger em meados do século XIX se mantém lindamente preservada o olhar de quem chega se perde na paisagem e se surpreende com a magnitude do aqueduto e antes do passeio sobre o aqueduto a Silvia nos convida para conhecer o interior da casa grande que abriga artesanatos locais e um mini museu e conta um fato curioso sobre as edificações naquela época também não existia a olaria então os tijolos eram feitos em caixilhos de madeira um a um para fazer o aqueduto e depois a casa que é da mesma época também a casa é estilo colonial português e as telhas que tem em cima dizem que era moldada nas costas dos escravos mas e o aqueduto vamos a ele a primeira vista a edificação lembra uma extensa muralha de tijolos só que a história é outra a sólida obra foi construída entre 1868 e 1870 tem 304 metros de extensão e é dotada de 79 arcos cada um proporciona uma moldura especial aos vários ângulos da paisagem que tem o morro Botucaraí ao fundo estamos quase chegando ao início do ponto de ligação com o arroio molha grande de onde era captada a água que percorria o aqueduto e acionava duas rodas d'água gerando força para mover o engenho de serra um moinho de milho e trigo pilões de arvamate e o descascador de arroz da propriedade pegamos a estrada para chegar ao nosso próximo alvo o museu rural que fica na localidade de alto passa 7 interior de candelária depois de um trecho de rodovia asfaltada entramos na estrada de chão o caminho é sinalizado e encontrar a propriedade da família Renning não foi difícil o rústico galpão que sediava o museu rural ainda existe mas há dois anos todo o acervo foi transferido para a casa mais antiga da propriedade que pertence hoje a oitava geração dos Renning uma simpática senhora nos recebe é a dona Marlise o esposo seu Cláudio chega em seguida e daí é só a história e curiosidades de família e das peças e utensílios utilizados pelos familiares no passado a batedeira de bolo me impressionou gente fazia em grande quantidade no bolão isso é um batedor de manteiga essas são ponteiras de flechas e instrumentos cortantes que denunciam a presença indígena da região era para cubicar para fazer de madeira para fazer permanente ou encrespar o cabelo das senhoras antigamente saia uma manguinha então era no vapor então isso aqui era enrolava esse rolinho no cabelo de metal e pelo vapor então que fazia fazia o efeito crespo os cachinhos em cada canto do museu rural há o que conhecer e aprender e o seu Claudio cita uma fala que ouviu certa vez para definir o que pensa sobre as coisas do passado e a vida de hoje em dia hoje é bom mas é ruim antigamente era ruim mas era bom a controvérsia os RENEM aliam ao turismo rural o produto principal da agroindústria familiar da propriedade o melado e também rapaduras de amendoim que podem ser adquiridas no local a plantação de cana de açúcar fica nos fundos do pátio seu Claudio e dona Marlise mostram tudo explicam contam histórias sabem receber bem e com simpatia são incansáveis e eles representam apenas um pouquinho do muito que o turismo rural de Candelária tem para oferecer você fica agora com o TVE Esportes nós voltamos com o panorama amanhã às 7h15 encerramos com imagens lá do acampamento Farroupilha para você continuar aí em casa uma ótima noite para você e até lá Música A CIDADE NO BRASIL